O meu nome é como d'habitude, é o que você sabe? É o Cesáreo Évora, porque é que eu te conheço sempre. É um cantinho que me ama de cantar, mas não sei o que eu te entendo. Penso muitas vezes como é que foi possível uma mulher negra de peito escasso se ingrar. Ainda não conseguimos entrar no meio que nenhum artista africano naquele tempo tinha conseguido. É algo que vem de tripo, que vem de sua vida, que vem de seu país. E não se fabrica em um estúdio. Eu tento ter um dia, quando tiver o que acontecer, eu li a te diga. Eu já coloquei muitos alcool xingidos, a outra falta de alcool xingar é só louro. Eu já coloquei um alcool xingar é mesmo que não tenha a me fazer o que está acontecendo. Minha clima está aí. Minha clima está aí. Minha clima está aí.